Existem muitas coisas maravilhosas, a mais extraordinária, porém, é o homem. Eu comecei a escrever há uns 12 anos de idade, publiquei meu primeiro poema aos 18, pois daí nunca mais parei. Eu não conseguiria conviver com essa visão amarga, dura, atormentada e sangrenta do mundo. Então, ou existe Deus, ou então a vida não tem sentido nenhum. Bastaria a morte, tirar qualquer sentido da existência. Música 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 Eu nunca quis ser outra coisa senão escritor. Música